Vamos capturar os humanos aqui, eu estou vendo que o pessoal já tá tentando atacar aqui ó Então bora pegar, ih já pegaram, já era Tô levando, ih esse aqui ficou preso Olha só, ih eu peguei, ah o cara pegou primeiro Não, não, ah vai atrás dele, vai atrás dele, isso aí, mordi Aê ó, já era, eliminaram, toma essa aí o indiozinho cacique Será quando eu vou vencer na vida? Ih, eu tô tomando tiro, ah, 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 socorro Alguém me salva, alguém me salva, não Nossa, eu vou ir longe, não sei como é que eu dizia disso Calma, tô com calma aqui, tô Errou Eu peguei Eu preciso me recuperar, sério Ali ó, beleza Pegaram? Pegaram, boa Aí, pronto Agora vamos comer aqui pra recuperar, né Porque a gente precisa E já era Passou um tirando o Rex gigante aqui do meu lado Eu acho que ele também precisava se recuperar E a gente tá bem, agora podemos saltar nos humanos E aqui tá cheio de humano Vai ser complicado saltar Vambora, vambora Vai ser complicado, mas... É, foi complicado Ali tem um humano, ó De costinha E tem um carnotauro tóxico aqui Calma, vamos na manha Aí, ó Peguei Já era Ah, já era Hihihi Muito bom Eliminado Ok, menos um Ó o carinha aqui Ó, já era Tava de costinha, né? E bom Parece que a gente ganhou Comandos está em ação Tira no seu Rex Nossa Errou Não Não Olê 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 Isso aí, Trapper Me ajuda Aí, Trapper Quando atira no nosso Vambora, vambora Vambora Não Nossa, coisa me pegou Toma Ah, me pegou Tá na hora de tacar fogo Aqui, ó Ó o acro Toma essa, acro Ah, tá usando pisão aí Não adianta pisão Que pisão que é, rapaz? Aqui pra ti, ó Ah, Eliminado Muito bom Taca fogo Taca fogo Taca fogo do Tira no seu Nossa Sai, Tira no seu Rex Sai, Tira no seu Rex O cara quer pegar Nossa Aí, derrotamos Ó, se foi acro E eu também Olha o Espinossauro aqui Temos o Espinossauro Mutant Na verdade, esse Espinossauro é mais próximo da realidade, né? Então não é bem mutante Passou pra cá Nossa, passou um piteiro na minha orelha Tá se alimentando Se alimenta disso, Carnotauro É, eu virei comida Eu que alimentei, na verdade Realmente Acrinho ali, ó, Acrinho Toma, Acrinho Toma, Acrinho Toma Taca fogo Vai no pé Isso aí Ai Nossa, quase pegou Eliminei um Raptor já Nossa, eliminar esse aqui também Mas não rolou Aqui, ó Ali em cima Pegaram Vamos salvar o cara Aí, consegui atirar É que, tipo, quando a gente acerta o piteiro Ele dropa Geralmente que ele tá segurando Olha só quem tá ali Toma Beleza, vamos atrás dele Ah, não vai fugir não Vai fugir não Vambora Aí Atira, atira, atira Chega mais perto Pra dar mais dana Toma Toma Olha o bicho querendo subir o coqueiro Vamos atrás dele Vamos lá Vambora, vambora Aí, já era Eliminado Cara, que passou o tiranossal no Rex aqui Nossa Olha quanto Apex aqui Tudo juntinho Toma Morre Dorme Dorme Corre Que o bicho tá atrás Corre Que o bicho tá atrás Ali, olha Toma Ah, fui levado Não Ali em cima tem um carnotauro, velho Como é que ele foi parar ali Na moral Olha Como é que ele foi parar ali Toma, tio Aí Ele vai vazar, eu acho Toma 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 Ah, foi embora Ele foi lá se recuperar Então ele deve tá precisando muito se alimentar Vamos carregar aqui Eu vou tentar pegar ele Vamos ver Toma 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 Aí, ó Acho que a gente vai conseguir Nossa, velho Aí, deu tiro errado Aí, deu tiro errado Ah, velho Velho Aquele container me atrapalhou Olha lá Acertei? Não sei se eu acertei Ali em cima Olha aí Tá vendo? Ai, ai, ai Ai Sai Agora vou ter que pegar pra 12 Apelar pra 12 Sai, bicho Acertei? Caraca, velho O carnotauro passou, velho Sai Sai Aí, ó Já era Haha, valeu Muito obrigado, Trapper Obrigado pelo backup Caraca, olha só quanto bicho, velho Quanto dino Vamos atirar naquele ali Eu tenho que cuidar também Porque tem esses piteiros aqui, ó Que passam no rasante Tentando acertar o cara Sai, piteira Tá Pelo menos eu consegui tirar um pouco da vida dele Agora vamos continuar a nossa caçada Eu vi o espinossauro ali passando no fundo Vambora, vambora Olhar pra cima aqui pra ver se tem algum piteira Aí, ó Aí Cara, o piteiro passou do meu lado Ainda bem que eu consegui eliminar ele Aí, ó Mais tiro Não pegou Ui Aí, eliminei Ó o Rex aqui, ó o Rex Ó o Rex Ah Não Toma Corre, corre Não Ah, pegou o cara Eu não consegui salvar, desculpa Desculpe Não, correu pra lá Ali ele, ó Vamos atirar, vamos atirar Toma Ele vai lá se recuperar agora, provavelmente Ele tá indo se recuperar, ó Ele tá correndo se recuperar Vamos, vamos Vamos embora Vamos deixar ele comer Aí, ó Toma 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 Aí, eliminei Caraca Praticamente Solei o Rex Wow, eu só... Wow Bravo Uou 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 Nossa Pra que toda violência E foi atropelada E foi atropelada pelo Carnotauro Que eu vi que tava chegando perto Só que não tinha como desviar, infelizmente Tava cansado Ali, ó O Tiranossauro de novo Nos encontramos, velho rival Ui Ah, ele vai entrar aqui Ah, ele vai entrar aqui Ele vai entrar aqui Nossa Toma Ah, já era Não Não sei como já era Ah, me deu rabado Novamente vamos correr aqui Ele tá lá longe Tá indo se recuperar Tá indo se recuperar o meliante Vamos atirar nele Ele não tá conseguindo comer Muito bom Vambora, não vamos deixar Ali, ó Toma Consegui acertar ele Aí, ele vai cair Aí, eliminei Claro, né Junto com o Pyro aqui O cara das chanas Perfeito Somos caçadores de Apex, velho Caçadores de dinossauros gigantes Vocês já viram quantos a gente conseguiu eliminar Na brincadeira E olha só aquele Rex Que é aquilo, Godzilla Gojira Eu tô escutando o bicho atrás de mim Eu só vou correr Não vou nem olhar pra trás Help me Quem disse isso? Ah, lá o cara Desculpa, já era Foi eliminado Nem ia dar tempo mesmo Onde é que eu vi? Cadê aquele Rex mutante que eu tinha visto? Toma Volta aqui, carne Ah, correu pra lá Nossa Nossa Que susto, velho Do nada Vamos doetrapper agora Aí, estamos doetrapper Chegamos aqui pra brincadeira Vamos lá Oh, 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 oh Opa, opa Vamos trocar aqui Toma, peguei Ah, já era, mamê Eliminado Um sucesso Passou um carne e me jogou dois quilômetros Olha o carne aqui Toma Toma Olha a faquinha Toma, ó, ó, ó Toma, peixeira Toma, peixeira Toma, peixeira Cadê? Vai cair? Ah, eu achei que ia conseguir eliminar o cara só na peixeira Ia ser engraçado Ó, achei ali, ó Será que consigo pegar? Nossa, o cara é feito de lava Que isso? Cadê, cadê? Ali, ó Ah, errei Feio Não, socorro Alguém me salvou Aí Nossa Ah Fui salvado Depois atropelado Colocar no Tauro Tá louco Mas bom, pessoal A gente vai ficando Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertindo Vamos dar uns tiros aqui no Rexinho O Rex voltou Vocês viram, já tá traumatizado com a gente Coitado Muito bom E a gente vai ficando por aqui Então valeu por tudo Espero que vocês tenham se divertido mesmo Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais E tchau E caso você queira mais Primal Carnage É só deixar aí E pedir na descrição Ok? Deixa lá Então O seu pedidinho Muito obrigado Vamos tentar salvar os caras aqui Vambora O outro saltou Toma Aê ó Nada como acabar com uma eliminação de Raptor Valeu Música 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 Legenda Adriana Zanotto